Boa noite, Capaz. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Ana. Boa noite, Capaz. Boa noite. Natália, quais as possíveis consequências de deixar a Ômicron varrer o planeta como está ocorrendo? Nos últimos sete dias foram quase 19 milhões de novos casos da Covid. As consequências são exatamente o que Tedros Adanon falou. Você pode ter o surgimento de uma nova variante que a gente não sabe se vai ser pior, melhor ou igual a Ômicron ou as anteriores. Então, quanto mais uma variante do vírus se replica no mundo e a Ômicron está se replicando loucamente, porque ela escapa de vacinas, então ela consegue continuar infectando e se multiplicando, a gente aumenta a probabilidade de que ao se multiplicar loucamente, essa variante sofra mutações e que alguma dessas mutações possa dar origem a uma nova variante que tem vantagem sobre essa, ou seja, ela é ainda mais transmissível e a gente não sabe se ela vai ser mais grave, menos grave, mesma coisa, mas pode surgir uma nova variante que ganhe da Ômicron. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ao infectar um monte de gente, a Ômicron gera pelo menos uma certa imunidade prévia, como já foi inclusive reportado em alguns estudos, protegendo contra variantes como a Delta. Então, isso não é desculpa para deixar ela circular loucamente, mas esses são os dois cenários que a gente vê. Ela vai contaminando mais gente, ela vai gerando aí uma certa imunidade prévia, como as outras variantes fizeram, como a Gama no Brasil, como a Delta nos Estados Unidos e na Europa, e ela tem sim a probabilidade de acabar gerando uma nova variante. Então, é isso que eu queria saber, Natália. Você é das cientistas otimistas que acreditam que a Ômicron vai ser o final da pandemia, ou você teme que ela faça surgir uma variante competente que fuja as vacinas? Eu sou das cientistas otimistas que acham que vacina vai ser o final da pandemia. Então, a gente vai chegar ao final dessa pandemia quando a gente vacinar e vacinar globalmente, vacinar inclusive os países pobres que ainda não conseguiram vacinar suas populações. A gente não vai chegar ao final da pandemia com a Ômicron ou com qualquer outra variante, como se isso fosse uma estratégia viável, contaminar todo mundo para chegar ao final da pandemia. Não, a gente vai conseguir isso com vacinação.